A política de inovação da Universidade Católica de Pernambuco está alinhada à missão e à visão humanística da Unicap. Os princípios jesuítas se unem ao contexto regulatório da inovação, criando um ambiente propício para mudanças sociais e econômicas. Em sintonia com o plano de desenvolvimento institucional, a Unicap preserva, desenvolve e difunde o conhecimento, formando uma comunidade comprometida com a transformação da sociedade. É muito importante esse movimento que está acontecendo na universidade, porque a gente consegue tanto identificar onde está acontecendo os vários movimentos de inovação e a gente consegue, dentro dessa área na pró-reitoria, organizar, potencializar essas iniciativas com o objetivo de consolidar a inovação da universidade. A pró-reitoria de pesquisa pós-graduação em inovação lidera os trabalhos da área, com o apoio da Coordenação Geral de Pesquisa e da Assessoria de Inovação, além da atuação da agência e do núcleo de inovação tecnológica. A gente cuida das patentes criadas a partir de pesquisas científicas ou também de experimentos de produtos desenvolvidos por professores, funcionários e até estudantes. A intenção do núcleo é tentar enxergar potencial de registro, de segurança da propriedade intelectual dessas soluções, para que a gente possa permitir, digamos assim, o licenciamento dessas soluções com empresas nacionais ou internacionais. Parcerias estratégicas são fundamentais para o sucesso da política de inovação, permitindo colaborações com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento conjunto de pesquisas e inovações. A gente dialoga com os diversos setores da universidade, as escolas, as áreas de pesquisa, seus laboratórios, as atividades de extensão. A gente tenta também fazer articulações com atores externos aqui da universidade para tentar captar recursos, para tentar desenvolver projetos que possam envolver toda a nossa comunidade acadêmica. A Católica incentiva uma cultura de empreendedorismo, fornecendo suporte técnico e gerencial para startups e empresas inovadoras. Na Católica, professores, estudantes e clientes atuam juntos para fazer inovação. Esse grupo desenvolveu um aplicativo que ajuda médicos a acompanharem a evolução do paciente depois de receber alta do hospital. O software foi criado nos ambientes da Unicap. A gente consegue ter esse espaço disponível para a gente conversar, fazer nossas reuniões, desenvolver o aplicativo, desenvolver, porque tudo acaba que no presencial é muito mais rápido, muito mais dinâmico, então a gente consegue desenvolver todos os códigos e desenvolver a equipe em si, fazendo treinamentos, tudo aqui dentro desse espaço. A incubação na Católica facilitou a conexão da startup com as clínicas, o que é considerado crucial no desenvolvimento não só do produto, mas da empresa. A partir da incubadora a gente conseguiu ter acesso a algumas clínicas daqui com os alunos e conseguiu até ver, em relação a TCCs e a parte científica, que a Católica está dando esse apoio para a gente, essa disponibilidade. Então acaba que está ajudando bastante a gente ter acesso a alguns documentos e pesquisas que seria difícil a gente ter se a gente não tivesse incubado aqui na Católica. É importantíssimo esse espaço que a universidade está abrindo para as startups como um todo, não só para a gente. Marcos Vinícius faz parte de uma startup que criou um aplicativo de jogos que é capaz de fazer a imersão do turista nos ambientes virtuais de cidades ou empresas. A equipe também tem alunos do curso de Engenharia da Complexidade. As primeiras etapas que a gente precisa é de uma infraestrutura e muitas startups não têm essa infraestrutura. Então o fato de a gente ter profissionais dedicados para sanar nossas demandas, uma sala, materiais para a gente desenvolver, temos laboratórios que a gente pode usar também. Então tudo isso ajuda a gente a desenvolver e solidificar a startup como um todo. O perfil diverso de atuação é uma das marcas das startups incubadas na Unicap. Aluno de Economia, Luiz Ottoni, fundou a ECW, empresa que atua nos mercados de engenharia civil e de saúde e uma das pioneiras do núcleo de inovação da Unicap. Eles desenvolveram uma máquina capaz de fazer a limpeza de fachadas de prédios de forma automatizada. O grande diferencial foi a gente conseguir testar toda a parte da máquina desde o início, sua funcionalidade em limpeza de vidro, de cerâmica e conseguir validar dentro de laboratórios sem precisar gastar para ir para o mercado e conseguir também construir a máquina hoje nas oficinas, o que também diminui bastante o nosso custo fixo de construção de maquinagem. Esses exemplos práticos provam que na Unicap, inovar é mais do que uma ideia, é um compromisso sólido com o desenvolvimento sustentável e a justiça social. A gente vem convidar vocês também a conhecer a nossa estrutura, que fica aqui no térreo do Bloco G4. Um convite extensivo a todos da comunidade para a nossa Semana de Inovação, que vai ocorrer no iniciozinho do mês de maio, de 8 a 10, onde a gente vai tratar de diversos assuntos interessantes da área de inovação, de empreendedorias, de novos negócios, com diversos parceiros e atores externos aqui da nossa comunidade, do ecossistema de inovação da cidade do Recife. E a gente espera contar com todos vocês nesse evento.